Nós temos o desafio de estabelecer, estabelecer a confiança, e a confiança a gente estabelece numa relação afetiva, e nós temos o grande desafio de nos desarmar de preconceitos. Aquelas mulheres, o Brasil, América Latina, mas o Brasil está tomado por inúmeras igrejas evangélicas, e a cada esquina tem uma, e as nossas companheiras, elas buscam aliviar a sua dor, encontrar o consolo, encontrar a força para sobreviver, busca muitas vezes nessa catarse que está ali na acolhida daquele espaço religioso que é conservador e que tem os valores morais que muitas vezes são contra a própria vida e que oprimem ainda mais as mulheres. Então o nosso desafio é desnaturalizar aquilo que sempre foi assim, desnaturalizar aquilo que, ah, mas Deus fez assim. Então nós temos um desafio de fazer uma interpretação popular, digamos assim, da palavra de Deus, da Bíblia. Nós precisamos, nós de esquerda, também, porque às vezes a nossa constituição é dura, ela é pouco mística, nós precisamos criar esse ambiente afetivo, acolhedor, para ajudar com perguntas, e fazer perguntas e escutar. Nós precisamos mais escutar do que falar. Tantas vezes é apenas acolher, como disse Cora Coralina, às vezes é só o abraço, a acolhida, para poder abrir o processo de diálogo. Então a minha experiência é que nós temos o desafio de criar ambientes de confiança.